Chupem, chupem. Cara, eu falei chupar, é pra chupar, mano. Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use PIX, parcelem até 6x sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme Hosa aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos para o vídeo mais difícil e mais sinistro dessa série. Nós vamos pra Caverna Suprema. Cara, essa caverna aqui vai ser muito difícil, tá? Então deixe já seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha e seja o que Deus quiser. Vamos entrar na caverna misteriosa. Então galera, primeiro desafio Dandori Bulbulhões. Hum, excelente. Aguardar sua chegada me levou ao enfado. Olha, ele é um folhoso, folhósofo. Ele é um filósofo folhoso. Então, você aspira a aprender meus ensinamentos? Não fale mais nada, jovem. Já sei tudo. Sou quem você chamaria de o grande mestre da arte Dandori. Trarei a você 10 desafios. Cada vitória ele levará ao passo seguinte em sua ascensão, a grandeza de Dandori. Tá faltando um N aí, hein? Há muito não coloco as aptidões de aprendizes à prova. Kissa mereça uma recompensa se demonstrar seu valor. Bom, comecemos seu treinamento. Vamos lá, galera. Derrote todas as criaturas. Tá? Vamos começar a dar uma olhada. O que nós temos aqui? Tem algumas criaturas lá pra frente. Vamos começar detonando esses daqui. Esse aqui também. Vamos arrancar. Cara, eu não sei se tem mais Pikmin. Tem uns Pikmin lá no fundo, né? Eu vou ter que dar toda a volta. E eu tenho pouco tempo, galera. Vamos lá. Aqui, a gente vai precisar detonar também. Comigo. Mais uma porrada. Pronto. Foi. Você também, amigão. Comigo. Ele comeu. Não acredito que ele conseguiu comer o dois. Caraca, isso aqui vai ser difícil, pessoal. Vamos abrir. Lembre-se de consultar o mapa. Eu sei. Eu sei. Vocês podem bater. Eu vou dando a volta. Cara, provavelmente eu vou ter que detonar aqui também. Vamos lá, Pikmin. Detonem. O que é isso? Mini fungo viscoso. Ai, tem mais Pikmin aqui. Graças a Deus. Tem um gelado ali. Eu acho que eu não consigo detonar o gelado. Pessoal, eu não sei se eu vou conseguir de primeira. Eu tô muito lento aqui. Comigo. Ataque na bunda dele. Ah, que droga. Ele se desfez. Que desempenho notável. Tá bom? Eu achei que eu tava um lixo, cara. Tá, nós temos dois minutos, pessoal. Vamos lá. O que é isso que tá pegando fogo? Não sei. Não quero saber. Vamos lá, pessoal. Isso. Peguei uma bomba. Tá, vocês vêm comigo. Oi, amiguinho. Ai, droga. Eu errei. Ai, 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 ai. Desgraçado. Cara, eu vou perder todas as coisas. Tipo, eu vou conseguir terminar, tá ligado? Falta uma criatura. Tem um bicho que eu não vi onde é que ele tá. Hum, eu tenho um minuto. Ué? Onde é que tá o último bicho? Tá lá em cima. Tem alguma coisa que ainda não morreu, pessoal. Eu não vi. Tá, a gente vai conseguir terminar, tá? Mas a gente vai tirar bronze. E basicamente é o que eu tiro de... Ai, tem você. Eu não te derrotei ainda, né, cara? Pera aí. Batam neles. Comigo. De novo. Deixa ele vir. Ataque. De novo. Falta 20 segundos. Vamos lá. Consegue derrotar? Não, né? Ai, meu Deus. Falta 15 segundos. Conseguimos. No finalzinho, pessoal. Foi bronze. Mas deu. Tempo restante quase nada, né, cara? Concluído. Tá bom. Bulbulhões mil foi. E aí? Foi corriqueiro pra você? Não se apove, Jogu. A dificuldade ele espreita no horizonte. Pro próximo desafio. Vamos lá. Segundo desafio, pessoal. Três foguinhos numa fria. Vá até o folhósofo. Tá bom. Tá, pessoal. Seguinte. A gente consegue novos piknins aqui. A gente precisa bastante fogo. A gente precisa construir a parada. Pera aí. Venham comigo. Vamos detonar os caras. Isso aí. Não. Não deixa. Desgraçado. Ele tinha que congelar, né? Vocês conseguem levar, pessoal? Conseguem, né? Tá, vamos lá. Precisamos acender mais uma coisinha. Vem comigo. Vamos nessa. Tem umas bolas de fogo aqui. E umas bolas de gelo também. Seguinte. Tu vai pro saco. Tu vai pro saco. A gente precisa retornar esse cara. E aquele lá. Toma. Ai, droga. Kikminz, venham comigo. Conseguimos. Tá bom. Detone esse cara aí. Derruba ele. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Mesmo depois que ele cai. Esse ele é só um filhote. Imagine o seu pai. Isso. Faltou um ali. Tá muito bem, pessoal. Tá muito bem. Relaxa. Como assim? Não vai dar, rapá? Vai ter que dar. Tá. Vai lá. Beleza, Kikminz. Isso. Venham. Será que eles foram atingidos? Calma, Kikminz. A gente precisa de um plano. Vem comigo. Tem muita coisa pra acender aqui, cara. Que desgraça, mano. Não. Olha, eu consigo quebrar. Ai, ai, ai. Não, não. Caramba. Os Kikminz estão sentindo frio. Kikminz, comigo. Pelotão. Sem frio. Comigo. Não permita que seus Kikminz se congelem. Ava. É mesmo? Nem sabia. Isso aí, galera. Eles estão morrendo de frio, cara. É por causa desse cara ali? E eu aposto que eu preciso de mais fogo aqui. Conseguem? Conseguem isso em congelar? Vamos lá, Kikminz. Vamos lá. É um. É dois. Não deixei pra depois. Eles estão com muito frio, cara. Vem aqui comigo. A gente vai jogar ali. Vamos lá. A gente vai jogar os Kikminz aqui. E... Faltaram dois. Vamos. Força. Kikminz, volta pra lá. Isso. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Onde é que nós temos que ir agora? Ali faltou uma. E pra cá tem mais um. Eu consigo te jogar ali? Não, né? Mas tu consegue pegar de volta? Também não, né? Tudo bem. Não tem problema. A gente vai pra cima desse cara. Nossa, o cara me trollou. Que delícia. Vem, então. Batam nele. Todo mundo. Isso aí. Agora eu dou uma investida aqui. Jogo todos os Kikminz aqui. Isso. O que que falta, galera? O que que falta? Vamos, apresse-se. Eu tô tentando. Vai, Kikminz. Vocês não podem ficar parados por causa do gelo. Agora a gente precisa construir. Ali. Rápido. Ai, não vai dar tempo, cara. Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar. Vai dar no limite da honra, pessoal. Ufa. 16 segundos. Nossa, a gente tá chegando sempre no pó da rabiola, cara. Nossa, bati na mesa. Desculpa. Ai. Sabe que eu tô com medo? Que esses tempos restantes sejam do último desafio. Vai somar tudo pro último desafio. Quer ver? Foi corriqueiro pra você? Não se afope. Tá bom. Segue o baile. Terceiro desafio da Andorri, pessoal. Vai fundo. Nível 3. Cresouros coletados. Precisamos pegar os tesouros. Primeiro, você tem que cair. Toma. Aí. Beleza. Vamos colhendo. Perfeito, pessoal. Já comecem ali. Todo mundo cavando. Tu também. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo, cara. Tá. Isso aqui é um inimigo? Isso aqui é pra cavar. E aqui? Só os Pikmin cavam, né? Cabe isso aí também. Vem, Pikmin. Começa a cavar ali. Pelo menos um. Tá. Vamos lá, pessoal. A gente precisa ser rápido. Pega tudo. E quem vai ter que levar? O cachorro. O cachorro tem nome, tá? Tá bom. Ô, Tim. Pega. O que tem mais aqui? Aqui tem mais um item. Pra escavar. Todo mundo com força. Isso. Muito bem, pessoal. Ô, Tim. Pega. Pessoal. Escavar. Acho que tá muito bem. Acho que tá muito bem. Tem bastante coisa, né, cara? Tá. Chupem, chupem. Não que vocês vão morrer. Comigo. Comigo. Vamos. Esse aqui é um inimigo. A gente precisa eliminar rápido. Toma. Tem que bater na bunda dele, pessoal. Isso aí. Cadê? Eu preciso detonar esse cara. Enquanto isso, vocês vão pra lá. Evitar conquistas necessárias, sim. Mas eu tô pegando itens, pessoal. Calma. Mais um. Vocês têm dado em casa? Isso aí. Leva todo mundo. Peguei cinco tesouros só, velho. Tamo muito lento. Tá. Aqui já foram todos. Eu preciso subir ali. Ele já cavou o buraco, né? Faltam dois minutos. Tá bom. Seguinte. Nossa, pessoal. Isso aqui vai dar um ruim. Preciso de cinquenta aqui, velho. Tem que arrancar. Onde entrou? Não consegue subir aqui, hein? Não sobe, né? Precisamos de mais pikmins. Sim, eu tô consultando o mapa. Calma, calma. Quantos pikmins de gelo eu preciso? Dez. Ali. Escavinha ali. Ali. Apresse-se. Tô tentando, cara. Cadê o outro? Nossa, tem muito tesouro ainda, velho. Aqui, eu vou fracassar. Eu vou falhar nessa, pessoal. Não tem mais como. Eu fui muito demorado na arte Dandori. Eu não posso ser mais considerado um mestre da arte Dandori, pessoal. Olha isso. Não consigo nem passar por uma pazinha. Acaba. Acaba. Faltou um aqui e vai faltar o grandão. Não vai dar tempo. É. Faz assim, galera. Corta pra mim. Pronto, pessoal. Eu falhei mais duas vezes. Agora eu tô na quarta vez, tá? Mas agora nós vamos conseguir. Porque olha só o que a gente vai precisar fazer. A gente vai jogar todos os Pikmins aqui. A gente vai pegar esses Pikmins que sobraram. E a gente vai levar a última fruta. Peguem lá. Levem lá. Ó. Temos 50 Pikmins carregando. Inclusive. Podemos mandar mais, ó. Falta só esse aqui e a gente vai pegar todos os tesouros. Porrão. Cuidado é que o cara quer atacar fogo em vocês, velho. Voltou 16 segundos, cara. Meu Deus. Esses desafios são muito difíceis, cara. Ai. Ficou cedo no olho. Jesus. Cabelo. Oi. Concluído, pessoal. Beleza. Terceiro desafio concluído. Vamos lá. Ele vai falar a mesma coisa, né? Hum. Você conseguiu. Estarei lhe aguardando no desafio seguinte. Vamos para o próximo. Quarto desafio, pessoal. Mar Dandori. Três foguinhos de dificuldade. Eu tenho que olhar muito bem para o mapa agora, cara. Meu Deus. Pausou. Tá. Tem Pikmins para pegar aqui, né? Bom. Já pega isso aqui. Não. Vocês vêm comigo. Poga os pi. Vamos detornar esse cara primeiro. Que desgraçado, né, cara? Eu queria ter mais dano, velho. Ó, preciso tacar de novo. Terceira vez. Nossa, mano. Que bicho resistente do caramba. Beleza. Vocês vão aí. Vocês ficam aqui. Enquanto isso... Pega ali. E eu vou pegando esses daqui. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Beleza. Feito. E agora? Tá trancado aqui. Tem uma barreirona aqui também, né? Vamos derrubar. Estou todo mundo batendo, né? Espera. Aqui com mais uma porrada eu derroto. Isso aí. Vamos pegar aqui. Isso. Muito bem. Quem mais? Eles precisam derrubar aquela barreira, né? Vamos nessa. Nossa, vocês são horríveis para derrubar as coisas aí, né? Inclusive, vamos pegando esses ovos aí. Chupem. Chupem. Cara, eu falei chupar. É para chupar, mano. Tá bom. Tem um sapo aqui. Já ataquei o sapo. Não dei moleza para o sapo. Eu não posso me desconcentrar. Se eu ficar tentando enfrentar todos os inimigos, a gente vai perder. Tá bom. Aqui vai ter um inimigo gigante, né? Aqui no meio. Sim. E nós precisamos vencê-lo. Olho, olho, olho. Todo mundo. A gente vai demorar três dias para derrotar esse cara, velho. Não era para lutar com ele agora. Eu preciso trazer os outros pickings. Gios chegou. A gente precisa de quantos de dez aqui? Tá, mas como é que eu vou... Vocês vão empurrar isso aqui? Isso aí. Boa. Não cabe, inclusive. Mais pickings. Aqui. Ó. Galera. A gente vai ter que derrotar o grandão. Senão a gente não pode pegar nenhum sushi aqui, né? Pessoal. Chupem. Vocês têm um trabalho, galera. Que é chupar. Só precisa chupar. Vem aqui. Vem aqui. Vou precisar derrubar ele de novo. Desgraçado. Parece. É que eu estou fazendo errado. Eu devia ter feito isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. Tá. Vamos lá. Pessoal. Festa do sushi. Isso. Muito bem. A gente está indo mal, cara. Na verdade. A gente está demorando muito. Cara. Vai, Ellen. Nossa. Aqui tem um negócio para aumentar nosso poder de fogo. A gente precisa derrubar ali também. Acho que eu fiz uma péssima decisão de movimento. Não que a gente precise derrotar todo mundo para abrir aquela porta. Ah, não. Não vai derrotar todo mundo. Tá. Beleza. É pegar todos os tesouros. Mas não vai dar tempo dessa vez. Eu acho que não vai dar. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso... De vocês dez aí. Joga nós aqui. O que tem para lá? Para lá tem um barreirão, né, velho? Ah, tem um minuto e meio. Impossível. Pessoal. Vamos ali. A gente derruba aqui. Ó, eu preciso de gente ali. Onde mais? Lá no fundo. Tem coisa lá no fundo. São pequenos. Isso. Levem. Talvez dê. Na lata. Mas talvez dê. Totó? Onde é que tá o último? Não, peraí. Eu acho que eu tô com tudo. Peraí. Deixa eu contar. Calma aí. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô com tudo. Se eles conseguirem chegar a tempo, a gente ganha. Olha que sapo vagabundo, velho. Eu acho que eles chegam a tempo, pessoal. Vai dar. Vai dar. Tá no pó da rabiola, mas vai dar. Olha só. Se liga. Abre. Desgraça. Abre, desgraça. Pronto. Ui. 21. Beleza. Meu Deus. Você demonstrou sua destreza na arte de Andori. Vejamos como você sairá no próximo desafio. Segue o baile. Quinto desafio, pessoal. Chave branca. Deixe uma coisa. Hum. A gente precisa pegar aquilo. Qual é o melhor dos planos? Tá. Eu vou fazer isso aqui. Peraí. Daqui vocês acertam? Todos vocês, né? Vocês conseguem. Tá. Levem pra lá. Hum. Eu preciso vir pra cá. Vamos pular aqui. Nossa. Olha o tamanho daquele bicho, velho. A gente tá lascado. Eu não consigo derrubar ele, né? Deixa eu ver. Assim vai. O problema é que meu dano é muito baixo. E esse bicho é um demônio. Não deixa ele comer ninguém. Ai. Droga. Eu preciso coletar todos os tesouros. Nossa. Ele me rolou de novo. Totó. Primeira. Vamos lá. Pra segunda. Pra segunda. Pra segunda. Vai. A gente vai precisar de mais um golpe, né? Venham comigo. A gente vai fazer o seguinte. Enquanto a gente vai atacando ali, vocês atacam aqui. Toma. Primeira. Vai tomar o segundo, pessoal. Segundo. E acho que mesmo assim não vai ser suficiente. Que demônio, cara. Esse bicho tá comendo todo o meu tempo. Eu sei que a gente tem que priorizar tarefas. Quantos que precisam aqui? Sete. Vocês levem. E a gente vai enfrentar o grandão. Toma. Mais uma vez. Vamos lá. Toma. Pronto. Vencemos. Vocês não alcançam esse aí, né? Não. Eu consigo só fazer eles irem pra lá. Mas eu não consigo pular pra lá. Então vamos por aqui, pessoal. Isso. E ali também. Isso. Tá. Olha só. Detone isso aí. Tudo. Pior que eu acho que eu devia ter usado o tempo, pessoal. Pra pegar esses sprays. Eu fui burro. Vocês aí carregam. Vocês carregam aqui. Vocês conseguem carregar ali? Seis, sete. E eu preciso enfrentar aquele cara. Toma. Ai. Nossa. Em cima de mim ainda. Derruba ele. Isso. Eles levaram um Pikmin, né? Tá, pessoal. Agora a gente vai atacar com tudo, tá? Item. Aqui. Ataque esse filho da mãe. Isso. Comigo. Ataca. Conseguem? Conseguem. Vocês vão atacando isso aqui. O resto cava. Vamos pra lá. Vocês vão pegando aqui. Você consegue ajudar eles? Consegue, né? Beleza. Deixa eu ver quantos faltam. Eu acho que vai dar, galera. A gente tá indo bem. Bate. Eu não consigo subir aqui, né? Mas eu consigo jogar os Pikmins. Se eu levar, será que eles apertam o botão pra mim? Lindos. Maravilhosos. Meus ótimos Pikmins, velho. São os meus ótimos Pikmins. Tá. E agora? Ai, é tarde. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. Eu preciso pegar todo mundo de novo. Faltam dois minutos. Mas vai dar. Calma que vai dar. Ai, por que que só tem quatro ali, Cristo? Como é que isso foi acontecer? Pikmins. Peguem lá. Conseguiram? Sim. Tá. Bom demais, pessoal. Aqui. 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 Sete. Tá. Os outros estão aqui. Eu preciso achar um meio de subir ali. É por aqui? Eu acho que é aqui. Por que que tá faltando Pikmins aqui? Vocês não sobem, né? Mas o resto sim, né? Eu não pedi pra vocês levarem isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá todo mundo indo, né? Eu consigo subir aqui? Consigo. Tá. Mas não é isso. Eu preciso vir aqui mesmo. Quanto que isso aí pesa? Aposto que pesa 20 e eu vou me lascar. Que delícia. Vou me lascar por alguns segundos, pessoal. É que olha como tá demorando os Pikmins voadores pra virem. É. Nós vamos ter que tentar de novo, galera. Corta pra mim. Tá, pessoal. Saca só. Tá faltando basicamente dois minutos. Nós pegamos todos os tesouros. A gente vai pegar o atalho aqui. Ó. Pegar os atalhos aqui que a gente pode pegar. Já abriu a comporta. E agora a gente vai precisar levar esse carinha aqui. Ó. Eles vão levar que nem um raio, ó. Fica tranquilo que um minuto eles chegam lá, pessoal. Com essa quantidade de Pikmin eles chegam. Olha que bonito, né, cara? Nossa, como eu queria que eles pudessem pular com o negócio ali. Ó. Eles vão ter que dar toda essa volta. É uma volta do capeta, né, cara? Mas em um minuto eles chegam. Eu creio. Eles tão bem rápidos. O Atkin tá ajudando. Cara, essa foi bem difícil, velho. Nossa. Mas vai dar. Cara, imagina o demônio que faz isso aqui no platina, velho. Eu tô sofrendo pra fazer no bronze, pessoal. Vocês têm noção disso? É que você é bronze. Isso. Pegamos a cebola branca. Graças a Deus. Conseguimos a joia branca, pessoal. Concluído. E aí? O que você tem a dizer? Esplêndido. Chegou o momento de lhe conceder uma verdadeira joia. A cebola branca. A minha surpresa só se iguala a satisfação de ver meu treinamento dando resultado. Seu futuro é promissor. Mas ainda há muito chão a ser percorrido em seu caminho. Em seu lugar eu seguiria com cautela a partir daqui. Sim, senhor. Vamos sair dos desafios. Olha só. Temos mais cinco. Já está indo? Não se esqueça de levar a terbola branca. Cara. Jesus. O vídeo que vai terminar esses desafios vai ser sinistro, cara. Eu demorei bastante tempo, pessoal. Eu falhei bastante nos desafios, tá? Mas foram bons. Muito bons, cara. Parabéns os caras que fizeram esse jogo. Porque eles conseguiram deixar o jogo difícil, hein? Sem ser injusto. Voltamos. Cebolinha branca, pessoal. Olha que lindo. Demais, né? Que linda combinação de cores. Falta só uma, né? Então, pensemos o 49º dia. Como é o que eles vão dizer? Bom trabalho na expedição. E pensar que um tipo de folhão sábio e eremita estava no subterrâneo do posto de comando desse champo todo. Pelo que entendi, se entrar nesta caverna não conseguirá sair antes do anoitecer. Hum. Então, uma vez dentro da caverna, não será possível explorar outra área no mesmo dia. Este é um ótimo exemplo de como a arte da Andorra é essencial para realizar funções como oficial de abrigada. Isso mesmo. Então, Gui Ossi, termine qualquer tarefa de resgate pendente antes de entrar na caverna. Sim, senhor. Pode deixar. Vamos para o dia. Agora é o dia de número 50. Nossa senhora. Quanto conteúdo nesse jogo, né, velho? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Ossi e vou ficando por aqui. Até mais e... Poi. 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 Poi.